Fala galera, beleza? Boa tarde, voçando a cadeuça aqui. Boa tarde a todos, estamos aqui eu e a senhora Minduim. Boa tarde, saindo de viagem agora, eu peguei um desvio aqui, saí da Juscelino Kubitschek, do contorno, peguei sentido Araucária, estamos desviando aqui por Araucária. Ali em Campo Largo está tendo bastante obras ali, já estamos um pouquinho atrasados, o caminhão estava na elétrica, demorou muito para sair. Então eu peguei e resolvi fazer esse desvio para tentar evitar o trânsito ali de Campo Largo. Vamos ver, espero que dê resultado. É um pouquinho mais longe por aqui. Mas, se eu levar sorte aí, vamos pegar menos trânsito. Eu saí da BR-476, rodovia do X, peguei esse desvio aqui e saí lá na 277, barra 376, saí ali em Campo Largo. Passa do ladinho de Balsa Nova aqui, entrada para Balsa Nova, lá na frente. E já sai lá na 376, 277, barra 376. Aqui em Araucária, eu só não sei qual que é essa rodovia aqui. Vamos ver se já estiver aí na frente de alguma placa, a gente já situa, já dá a localização aqui. Então, distrito industrial aqui de Araucária. A gente vai passar na frente da Cia Verde ali, outras empresas de transporte. Só para não perder o costume, hoje é dia 1º de março de 2021. Agora são 16 horas e 40 minutos. Estava chovendo bastante já hoje, agora deu uma amenizadinha na chuva aí. Então, é. Cheguei sexta-feira, né? Cheguei sexta-feira, fiquei no sábado em casa ali. E domingo de manhã fui fazer um carregamento na Electrolux. Só fui carregar. E domingo de noite fui carregar um... Carregar um bitrem lá. Estou ficando metido. Carregar até um bitrem lá. Aí carreguei lá e fui para casa e já saí. Saí hoje, era meio-dia de casa. Era para ter ficado pronto o caminhão até 1h da tarde. Passando lá da Cia Verde aqui, quem conhece. Era para ter ficado pronto as 13 horas o caminhão. Deu uma enrolada lá. Foi trocado os farol. Aqueles farol estavam impraticáveis. Para dirigir à noite com chuva. Então, nem se fala. Então, agora... A tendência é dar uma melhorada na iluminação artificial do caminhão aí. Tomara que melhore, né? A tendência é melhorar mesmo. A tendência é melhorar. Aí fiz umas outras coisinhas ali. Arrumei o limpador que não estava esguichando água, né? Não estava esguichando água ali. Daí você pega um pouco de chuva, vem caminhão na tua frente. Joga aquela água suja ali com óleo. Essas coisas já dificulta também. Então, para atualizar a primeira viagem da semana. Só faltou falar para onde a gente está indo, né? A gente está saindo de Curitiba. Estamos indo aí para... Cuiabá. Por isso a gente vai ali pela... A gente vai ali pela 376. Pegar 277. Saí na 376. Sentindo Apucarana. Ali eu quero... Eu vou por ali de novo. Que é um trecho que eu já conheço bem. Talvez eu vá por Maringá. Talvez eu vá por Apucarana mesmo. Vamos ver. Dependendo do horário que eu chegar lá. Porque eu estou um pouquinho atrasado aí. Estou um bocadinho atrasado aí. É para... Quarta-feira. No dia 3. Lá em Cuiabá. Lá na capital mesmo. A senhora Minduim ficou em casa na outra viagem, né? Que eu fui... Fui lá para o Rio de Janeiro. Mas agora ela está indo junto. Mais feliz que pintinho no lixo. Mais feliz que pintinho ciscando no lixo. Não vai ficar muito longo. Mas eu acho que vai ficar um pouquinho longo. Daí não vai dar para gravar até a saída da 376. Lá. Mas é um desvio bem... Bem usado aqui. Pela galera que quer evitar. Às vezes... Às vezes está tudo parado ali no... No contorno, né? Na Juscelino Kubitschek ali. Ali é o contorno leste. Às vezes está tudo parado ali. Aí o pessoal que conhece, né? Desvia por aqui. Sai para frente de campo largo ali já. Essa aqui é a PR-423. O cachorrinho trabalhando de guarda aqui. Só olhando. Está fiscalizando ali o trânsito. Esse desvio aqui que a gente faz. Você sai ali na... Na 476, né? Acho que é a rodovia do Xisto, né? Se eu não me engano, a 476. Você sai dela e pega ali sentido balsa nova. Sentido campo largo. Que é essa PR-423. Apesar dela ser pista simples. Às vezes você ganha um tempo ali. Se tiver... Com algum problema lá no... No contorno, né? É a saída para... Para a 277. E agora com aquelas obras ali em campo largo. Sempre está dando... É... Trânsito bem lento ali. Com chuva, nem se fala. Eu sempre usava esse desvio aqui. Quando eu puxava container. Às vezes estava vindo lá do... Dourado. Chegava ali. Estava... Meio esquisito o trânsito ali. Já entrava por aqui. Cuiabá é o destino, então? Esses dias eu fui para lá, né? Fui lá pertinho lá. Só não descia a serra lá. Aproveitar para agradecer aí, galera. Estamos aí com... Treze mil e seiscentos e poucos inscritos. Esse mês aumentou razoavelmente. O mês passado foi um pouco mais... Um pouco mais lento, né? O número de adesão de inscritos aí. Esse mês está um pouquinho melhor aí. Muito obrigado a você que está se inscrevendo. E como nunca deixo de dizer, né? Galera nova, galera antiga. Agradeço a companhia de vocês. O carinho. A paciência, né? Às vezes fico um dia, dois aí sem postar nenhum vídeo. Mas estamos no ativo aí. Tá bom? Muito obrigado mesmo. De A a Z. De Norte a Sul. Do Iapoque ao Chuí. Tem outros países aí também. Galera que curte aí. Que assiste o canal. Um abraço internacional também para vocês. Eu peço sempre que o Criador abençoe. E proteja a vida de cada um aí. Que, como eu falei outro dia. Vocês são... Muito, muito especiais mesmo. Tenho um carinho especial por cada um de vocês aí. Parece que eu conheço cada um. Tá bom? Eu sempre leio todos os comentários. Quando tem uma pergunta específica, né? Uma pergunta não retórica. Eu procuro responder. E assim vai. Se Deus quiser, logo logo a gente vai estar aí com... Quinze, dezesseis, vinte mil inscritos aí. Só depende da galerinha que assiste e não se inscreveu ainda. Tá bom? Tchau. a gente tem quase 1700 quilômetros para fazer até Cuiabá e hoje vai ser o dia dependendo do horário que eu consegui chegar lá em Califórnia e se eu digo vamos parar para comer um lanche lá e se pá se der na telha eu vou mostrar para vocês lá não vai ser possível mostrar o cachorro-quente de forno lá vou passar lá já vai estar fechado é uma padaria acho que é eu não lembro o nome sempre me foge o nome da padaria que tem lá em ângulo lá é bem na pracinha de ângulo de bem né é ângulo é iguaraçu agora é iguaraçu bem na 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 pracinha lá é uma hora dá certo de eu passar lá e mostrar para vocês eu vou até até pedir a receita do do cachorro-quente de forno lá ver se eles passam para nós se eles passarem eu vou passar para vocês cachorro-quente de forno coisa nossa eu digo que nem cachorro come é muito gostoso mesmo só estou pensando nas obras que tem ali na 376 ali depois do é o quilômetro quatrocentos e não sei se é quatrocentos e vinte quatrocentos e trinta o quilômetro lá que começa a pista simples daí ali já começa as obras ali tomara que seja tranquilo ali muito muito pareciga às vezes fica quinze vinte minutos parada cada parada lá tomara que esteja de boa lá nesse sentido sempre dá mais movimento pessoal sempre foge por aqui mesmo diria o leão da montanha galera que que lembra do desenho do leão da montanha e aquela fugidona covardona pela esquerda saída covardona pela esquerda o que ele falava era muito engraçado e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL